E pra variar, a gente vai dar um rolê e chove. Aí galera, olha o seguinte. Quer levar chuva pra sua cidade? É só convidar a gente pra ir, que a gente leva chuva. Impressionante. Toda vez que a gente sai de cúbico, chove. Mas faz parte. Mas tá uma chuva gostosa, um calorão, faz parte. Já parou já. Oi povo, tudo bom? E aí galera, beleza? Olha quem tá aqui com a gente hoje. Vem cá. Fala oi meu amor. Olha, eu vou dar um rolê hoje com a minha mamãe e com o meu papai. E o que a gente vai fazer? Hoje a gente tá indo pra Paranapiacaba. Tá um dia gostoso. É um domingo. E vamos comemorar o aniversário da Lu, do casal combinado. A Lu e o Marcos, né amor? Verdade. Pra você que tá chegando agora no canal, eu sou o Frank. Eu sou a Regina. A gente é do Retran na estrada. Ó. E a gente anda, o povo já tá vazio. Galera com adesivo aqui, ó. Que legal é mesmo o nosso adesivo lá. O adesivo na traseira. Que legal. Pessoal, hoje vamos fazer uma surpresa pra uma pessoa, né? Do casal combinado também. Você pra Lu aí? É, aniversário da Lu. Eles são da Kombinha Smurfette. A gente tá até levando um presentinho pra eles, pra Kombi, né? Bem bacana, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Legal. Então, daqui a pouco a gente chega lá. Valeu. Esse cara tava fazendo uma outra, né? Não, gente. Não, gente. Ó, gente. Chegamos aqui em Paranapiacaba. Na entrada velha, né? Na entrada antiga, né? Aqui as ferrovias, aqui os cruzes. Ó, legal. 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 E o Marcão escolheu uma estrada. Olha a estrada que o Marcão escolhe. Nossa, Marcão. Eu lavei a Kombi, Marcão. É, porque aqui é raiz, né? Não pode ser só no asfalto. Vamos embora, né? Tá bem que a minha Kombi é 4x4. Tem 4 pneus. É. Vamos embora. Vamos embora. Vamos comer poeira um pouquinho. Olha aqui. Ah, eu vou fechar meus vidros. Nossa, velho. E ligar o ar-condicionado. Liga aí, amor. Tchau. 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 Que a gente tá no Brasil Paranapiacalo. Porque na realidade aqui é Londres. Olha o Big Bang ali. É nada. Mas olha que barato, gente. Sabe essas viagenzinhas curtas que te surpreendem se você sai de casa, né? Olha quem tá aqui, rapaz. E aí, a surpresa, né? Que lugar gostoso é Paranapiacalo. É um passeio pertinho de São Paulo. E é um clima, um ar bem bucólico, assim, de cidadezinha do interior. A gente vai mostrar um pouquinho mais. E a gente tá indo encontrar com o pessoal, Casal Combinado, Joselita, Bora Bora. E tem outro pessoal também que eu não lembro. E legal o seguinte, ele escolheu comemorar o aniversário dele, o Marcos, né? Aqui em Paranapiacaba. Eu gostei de cidadezinha pequena, né? Verdade, gostou. Deu pra trazer aqui a nossa amiga. Aqui é uma cidade bacana pra quem gosta de esporte, de aventura. Tem umas trilhas muito boas, tem muita cachoeira. Tem uns trequenzinhos aqui feitos na montanha. Nas partes abandonadas pela ferrovia. Muito legal, vocês vão gostar. Tô louco, sem voz. Por causa do Palmeiras. E aí, pessoal, olha só. Paranapiacaba. A gente nunca tinha vindo pra cá. E olha isso aqui, ó. Todo o povo ali, ó. Alugaram a rua aqui, ó. Só pra eles. E olha quem tá aqui também. Caracol. Bora, bora. Ó. Esses caras conversando. Fofocando, falando mal de combeiro. Esses caras aqui. Ah, não, mentira. Não tão falando nada. Oi. Oi. E a galera do Bora Bora aqui. Cadê o filho? Não veio? Não veio. Eita, até de castigo. Aqui a Joselita, sem destino. O Fredinho tá aí dentro. O Fredinho tá ali dentro. Fala, Tinha. Quer pegar tudo? Tá melhor não? Quer que você deixe a pôr ela? B2 por aí. Galera bonita aí. Só tomando uma. Petra. Beleza. Eu não posso beber. Eu tô dirigindo. Tô dirigindo. Também, então. E essa combinha? Fala um pouquinho dela pra nós aí. É. Uma combinha 2008. Que a gente adesivou. Tô desejando degradê aí. Pô, que legal, cara. Quando eu falo pra vocês que quando vocês... Na hora que vocês quiserem fazer alguma coisa, vai fazer, ó. Galera aqui, ó. Olha a criatividade do povo aqui, ó. Até a mesinha que a Regina tanto quer. Eles já fizeram aqui. Beleza? Parabéns pela combinha, viu? Valeu, obrigado. Show de bola aí. Você tem Instagram, não? Tem, tem sim. B2 por aí. Dá pra gente colocar na descrição pra vocês. Segue a gente lá. Show de bola. Ah, esse pessoal aqui, eu não... São enjoados. Não gosto de falar com eles, não. Ah, não. É o pessoal do... É porque eu não tenho o combi. Por isso que você não fala comigo. É. Tudo bem. Exatamente. Um dia eu chego lá. Mas, ó. Esse aqui é o irmão do Marcão. Do casal combinado. A esposa da esposa, né? Esposa. O filhote. Emi. Emi. Aqui é a combi do casal combinado. Vocês já conhecem. Então, eu não vou nem apresentar que vocês já estão cansados de conhecer a combi deles. E aí, quando vai ter a combi de vocês? Boa pergunta. Se é que vocês querem a combi também, né? Ah, não. A gente gosta. Ah, então tá bom. Nós vamos usar do meu irmão primeiro. Show de bola. Ah, vou comprar uma agulha. Regina. Andando com o cachorro. Gente, Paranapia acaba um passeio bacana. Por quê? A gente até então não conhecia aqui a cidade, né? Pra nós é uma novidade. Mas, cara, é uma cidade bacana, bucólica. Tem pouca gente aqui. A gente tá num domingo aqui, dia 31 de janeiro. Final de mês. E tá super gostoso. É uma cidade, pra quem gosta de esporte, de aventura. Tem bastante cachoeira, né? Muito legal. Umas ruazinhas, assim, tranquilas. Olha lá. Muito legal. E aqui, tá a Serra do Mar. Do outro lado, pra quem faz esporte de aventura, que faz trilha, dá pra avistar o mar de Santos, de Praia Grande, e através das trilhas. Mas eu confesso a você que não dá coragem. Tem que ser... Todos os acessos pra essas trilhas tem que ser com guia, tá, gente? Então tem guia aqui na cidade. Cachoeira, tudo. Tem que ter auxílio de guias aí. Olha lá, pessoal. Nossa, eu tô sem voz, hein? Tá difícil. Galera das combinhas ali, tudo reunidas. Cinco combinhas. E a caracol tá lá na frente, ó. Que beleza. Aqui é Paranapiacaba. Muito legal a cidade aqui. Caminhão, hein? Aquelas carreiras. E aí? Tá achando do passeio? Hum? Eu tô vendo. E essa daqui, tá gostando? Tá curtindo, né? Olha só, eu cometi uma injustiça da última vez. Que eu não filmei a combi desse cabra aqui, ó. Do Jefferson. E a combi dele é muito legal. Muito legal. A gente se encontrou lá no encontro lá em Sorocaba, né, Jeff? E eu não te filmei, né, cara? Uma sacanagem. Então apresenta a combi pra nós aí, cara. Por favor. Que aliás, tem coisa que eu vou copiar do Jefferson. Que é esse todo aqui, ó. Que ele vai me ajudar a fazer. Vou, vou copiar. A esposa do Jeff. Olá. O escopiador. Vamos lá. E aí, meu irmão? Fala aí. Você que fez ou você mandou fazer? Eu que fiz. Você não é Nutella que nem nós, então? Não. Mais ou menos. Você é a raiz, né? Você fez a sua combi, moço? Não. Você não fez? Não. Quem que fez a sua combi? Ah, eu sei. É. Foi o mesmo que eu? Foi. Foi? E aí, Jeff? Manda bala aí. Me apresenta a sua casa. Sala, cozinha. Ó, tem luzes. Deixa eu ver essas luzes aí. Vai ser enjoado, hein, cara? Olha que legal, cara. Gente, olha o teto da Kombi do Jefferson, cara. Que primor. Os detalhes dos armários ficaram muito legais aqui, ó. Ali o controlador, né, Jeff? Controlador de carga da placa solar. São quantas placas? Duas placas de 150. E você preferiu colocar aqui na frente o climatizador, por quê? Ah, no meio, atende tanto a parte de trás como a parte da frente. Então você fez mais ou menos como a gente fez, né? Isso. Pô, legal, cara. E essa cama aí, esse sofá de vira-cama também? É, vira-cama. 1,30 por 1,90. Pô, que legal, cara. E aqui embaixo, o que você aprontou? Aí eu fiz umas chaves geral. E esse controleiro, o que que é? A TV. Tem TV? A TV digital. Tem TV digital aqui? Tem TV digital. Olha isso, velho. Que cara mais ousado. Olha isso. Gente, é que talvez no vídeo não dê pra mostrar o primor de uma pessoa que faz uma Kombi artesanal. O cara fez em casa. E aqui na frente, o que que tem? Aqui, ó. Fogão. Legal, cara. Sai, sai pra fora ou não? Sai. Sai, né? Olha só. Tudo envernizadinho, bonitinho. Olha que beleza, cara. Ah, a gente tem uma inveja dessas vezes, a gente não tem. Olha aí, olha que simplicidade e legal, cara. Que legal. Muito bom, velho. Olha só. O que eu quero imitar dele, eu vou copiar. Isso aqui, eu não sei se ele vai conseguir me ajudar a fazer, porque o Jefferson tem... Explica aqui, cara. Como é que são quatro dessas aqui, né? São seis. Dois. São quantas? Seis. Começa pra nós, velho. São duas na lateral? Duas em cada lateral e dois atrás. Pô, cara. A areia todinha a volta. A volta, mas ele funciona com 12 volts, não? É, 12 volts. Que legal. Olha aqui atrás. Liga independente. Mas aqui, ó, o Jeff. Fala pra mim. Eu conheci ele, ele era muito magrinho. A liga independente, olha aqui que legal, gente, ó. E é forte, hein? Os caras não... A polícia não enche o saco com essas estermas? Nunca. Nunca encheu o saco. É porque, na realidade, você usa com o veículo parado, né? É, parado. Legal. A noite fica desligado. Se por acaso, algum barulho, alguma coisa, aí eu ligo lá atrás e clareia tudo. A geladeira tá no 12? 12 volts. É de 120, né? É. 120, cara. 12 volts. Essa daqui eu tenho inveja. A minha deve ter 60, 70, né? E a placa como? Tranquilo, né? Tranquilo. Você consegue ficar de boa com ela? É, uns dias. Se for com sol, tranquilo. Aí nublado, uns dois dias, mais ou menos. Pô, mas a autonomia é boa, né, cara? Autonomia é boa. Bateria que não ajuda muito, que é uma bateria só de 150. Então, você fez um negócio aqui no seu... Não sei se tá todo aqui, ó. Você cobriu parte do seu climatizador, né? É, parte dele eu cobri justamente pra não cair água aqui. Nessa parte do todo. Porque é tudo fechado aqui e não cai água aqui. O nosso aqui, ó. Gente, aliás, eu dou uma dica pra vocês. Quer colocar climatizador, esse que tem reservatório embaixo? Você sabe o que que pega aqui, Jefferson? Sabe o que que pega nesse climatizador nosso? Esquenta muita água, cara. É, então. Eu não acho bonito o reservatório do lado de fora. Também, eu preferi colocar ele atrás do banco do motorista. Então, mas me deram uma ideia hoje, não sei se vinga, colocar ali em cima do climatizador um deck. Fechado. Eu não sei se vai... Melhorar, vai melhorar. Porque o cara... Vai dar um pouco mais de sombra nele e vai melhorar. Sai um bafo de dragão ali do caramba, viu? Ô, Jeff, obrigado. Você tem rede? Rede social, né? Rede de baiano, não. Só o Instagram, só. Legal, vou colocar na descrição aí. Por enquanto, hein? Ó, tá querendo virar youtuber também. Mais concorrência. Aí, viu? Ô, Jeff, obrigado aí pelo... Valeu. Por nos mostrar aí o Bora Bora. Valeu. Um abraço. Um abraço, mano. Centímetro. Olha. Mas se você tá na cidade, você tem um milhão, né? É alto pra caramba. Cara, é assim. É primeirinho, tem todo. Devagar. Subiu, né? Subiu. Pegou o anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio é assim, também. Só pra fazer o trigo, tá bom. Então, não, e tem umas balas. E faz assim. Mas você tem que parar, passar a bala e depois pegar a força. Ah, isso. Ou na primeira, né? E acelerar mais. É uma bala mais alta aqui, aqui mais alta. É, pessoal. Vocês vão perguntar como é que é Paranapiacaba pra gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente não sabe porque ficamos tão entertidos com o povo aqui conversando, batendo papo, prosiano, todo mundo com distância, né? Respeitando as normas aí, né? De vigilância sanitária. E a gente acabou não filmando nada. A gente vai ter que voltar em Paranapiacaba, Torroco. E não dá certo encontrar com os povos, né? Por quê? É, na verdade foi um passeio, né? Pra encontrar os amigos, os combeiros. É um lugar lindo, maravilhoso, mas realmente vamos ficar devendo o rolezinho aqui em Paranapiacaba. Pra apresentar pra vocês. Nos perdoem, mas a turma é muito bacana e a gente tava com saudade deles. A gente vai filmar eles aí indo na frente. Faz parte. Agora, ó, vai cair uma chuvona e a gente já vai em comboio com as cinco combinhas. E a gente vai mostrar aqui pra vocês o povo indo embora. Exatamente. E a gente vai filmar eles aí. E a gente vai filmar eles aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.